Com essa situação que está ocorrendo agora no zoológico, que já ocorreu na verdade, já foi votado, já foi decidido, eu queria hoje reprisar um assunto aqui, que é a matéria que nós gravamos no zoológico, a conversa com o biólogo, a conversa com o pessoal lá de dentro do zoológico, onde eles falaram para nós, a gente teve o prazer de mostrar aqui no programa Meu Amigo é o Bicho, eles falando, mostrando, informando a gente de como eles trabalham lá no zoológico e como funciona o zoológico. Eu vi muita mobilização no Facebook de pessoas indignadas com essa situação que o zoológico está passando agora, mas eu estou vendo poucas pessoas se mobilizando de fato. É muito fácil curtir e trocar xingamentos lá no Facebook, mas eu acho que a gente tem que começar a participar um pouco mais, começar a se envolver mais, a brigar mais pelos direitos, não só nossos, mas direitos daqueles que não podem se defender, como os animais. Tem quem defende os seres humanos, as crianças, os idosos, e nós aqui no programa Meu Amigo é o Bicho, não poderia ser diferente, a gente defende os animais. Então a gente vai mostrar algumas partes desse programa que nós gravamos para relembrar a importância e a relevância de um zoológico, mas sem aquela imagem negativa que muitos insistem em bater na tecla. Certo? Curte aí! Hoje a gente veio fazer o programa especial de verão, num lugar conhecido, os gaúchos, que é o zoo que fica aqui em Sapucaia. Aqui nós temos a nossa amiga elefanta ao fundo. A ideia do programa de hoje é mostrar o lado positivo do zoo e não se fixar muito nas questões negativas. Então ao longo do programa de hoje e no próximo programa, da semana que vem, a gente vai mostrar os lados positivos do zoo, que é resgate, ajudar na qualidade de vida dos animais que sofreram maus tratos na mão do homem. Então o programa de hoje começa, já com o quadro de variedades, a gente vai entrevistar o Eduardo, que é um dos responsáveis aqui, o biólogo, que vai falar um pouco para vocês de como funciona aqui o zoológico. O pessoal muitas vezes entende o zoológico como o local onde retira os animais da natureza. E isso é extremamente equivocado. Na realidade, praticamente todos os animais que estão aqui, eles vieram de apreensões. Ou seja, eram animais que eram mantidos ilegalmente, ou eles estavam sendo traficados, vendidos sem autorização. Ou em circos. Ou em circos, muitos deles vieram de circo. Elefantes. Claro, a nossa elefante pontualmente não veio de circo, mas em números zoológicos elas vêm de circo. E esses grandes animais, diferente do que o pessoal acha, por exemplo, um elefante, ele não é retirado da natureza na África. Ou é de programas de reprodução, ou é animal abandonado de circo. Já nasceu em cativeiro, né? Não pode ser, não tem como, fica muito difícil, eu acredito, né? Não vou dizer impossível, né? Mas relocar esse animal para a natureza, né? Então ele veio para um zoo até para dar uma oportunidade de vida melhor para o animal, né? É, o problema de você reintroduzir animais na natureza, principalmente esses de grande porte. Há pouco tempo atrás nós tivemos a situação de termos dois tigres que vieram do Paraná. O pessoal batia muito na tecla de fazer a soltura desses animais. Só que não é você simplesmente chegar e soltar um animal desses na natureza. Você tem que considerar que está tendo um problema muito grande com redução de hábitat. Ou seja, aquele animal que vive numa floresta, aquela floresta está cada vez menor. Um animal que vive numa savana, a savana está cada vez mais invadida por outras situações, né? Então... Pelo homem? Pelo homem, né? Não basta simplesmente pegar e soltar o animal. Você tem que garantir que esse animal vai ter uma área suficiente para desenvolver todos os seus comportamentos, o seu ciclo de vida. Então não é tão simples assim, não é, ah, vou soltar... Não, não é bem assim que funciona uma coisa. É, realmente foi um ponto importante que tu colocou, né, Eduardo? As pessoas têm essa visão do zoo negativa, né? Então a ideia do programa hoje é mostrar uma visão positiva do zoo, né? E quebrar um pouquinho essa ideia de que o zoo é um animal de confinamento, né? Onde o animal, ele vem da África ou vem da sua região e vem aqui para ser confinado. Não, ele vem aqui porque ele foi resgatado também, né? Sim. E uma situação bem importante que um dos papéis do zoológico é contribuir na parte de conservação e contribuir na parte de conscientização e educação, né? Então, assim, nós buscamos atrelar as duas coisas e vamos trabalhar cada vez mais em direção a isso. No sentido da conservação, nós participamos de alguns programas de reprodução em cativeiro ou de acompanhamento de populações em cativeiro, né? São os chamados studybooks. Então, nós participamos de inúmeros deles. Estamos estudando agora a possibilidade de entrar no programa de reprodução em cativeiro do cardeal amarelo, que é uma espécie extremamente ameaçada aqui do sul. Então, são papéis que o zoológico desenvolve, mas não necessariamente tem sido enaltecido da forma que deveria, né? Porque eu acho que um dos papéis mais importantes do zoológico é esse, né? Um dos papéis mais importantes é esse. Trabalhar a conservação e educação. E a gente está buscando cada vez mais isso. Defender as espécies e dar qualidade de vida àqueles animais que sofreram maus tratos também, né? Sim, e quando você defende uma espécie, você não está defendendo só uma espécie. Você está defendendo todo o ambiente que envolve ela e todas as outras espécies que estão associadas àquele ambiente, né? Com certeza. Nós não vivemos sozinhos no mundo. Exatamente. É muito mais amplo do que você defender uma única espécie. Você tem uma espécie de bandeira e junto daquela espécie você está defendendo o ambiente e todas as espécies relacionadas. Anemias, como é que foi a adaptação desses tigres quando eles vieram aqui para o zoo? Esses dois tigres eles vieram de um mantenedor em Maringá. Eram sete tigres. Dois tigres vieram para cá, três tigres foram para o zoológico de Curitiba e dois para o zoológico de Dois Irmãos, lá no Paraná mesmo. A própria equipe do zoológico foi buscar junto com o pessoal do Ibama, foi buscar esses dois animais que são o Dan e o Baruque. Cada um pesa em torno de 200 quilos, tá? A alimentação deles diária gira em torno de 10 quilos de carne por dia, cada um deles, tá? E o que que acontece? Esses animais eles eram dentro desse criadouro, onde esses animais viviam. O Dan, que é o maior deles, o Dan vivia dentro da casa, tá? Ele veio para cá filhote, não? Não, eles vieram em outubro. Então eles foram resgatados, no caso. Na verdade eles foram resgatados porque o Ibama multou esse mantenedor, ele tinha autorização do Ibama, só que ele estava realizando reprodução em cativeiro. O Ibama proíbe essa reprodução em cativeiro. O criador foi notificado e depois de notificado ele seguiu, disse que ia seguir da mesma forma, então o Ibama foi lá e retirou os tigres dele. Estava tendo uma atitude irresponsável, né? É, exatamente. Tem imagens na internet dos dois tigres, na verdade, e alguns vizinhos diziam que cobravam cerca de 300 reais para as pessoas tirarem foto e tocarem nos tigres. E 3 mil reais para as pessoas nadarem na piscina com os tigres. Então, vendo tudo isso, o Ibama tomou essa ação e foi lá buscar os dois animais e destinou dois para cá, o Dan e o Baroque. Aí mesmo, obrigado. Porque essa é uma informação importante para as pessoas saberem que o zoológico, como a gente conversou já com o Eduardo, que desempenha uma função diferenciada de resgate e sempre buscando o bem-estar do animal. É, exatamente. O Dan, por exemplo, o Dan tinha uma ferida na pata dianteira esquerda, na lateral, e ele foi tratado aqui, mas antes mesmo de vir para cá, a própria veterinária tinha levado o medicamento para Maringá. E em Maringá, o dono não tinha esse medicamento. Quem deu o medicamento foi o dono, mas a veterinária levou o medicamento daqui e o dono mesmo chegou ao lado dele, foi até uma cena que eles comentam, chegou ao lado dele e deu uma acariciadinha. Ele mesmo aplicou o medicamento na Maringá. Com facilidade. Com facilidade, como se fosse o filho dele. Como é o nome deles? É o Dan e o Baroque. Estamos aí, então, com o Dan e o Baroque. Meu amigo é o Bicho, vai falar com uma pessoa especial aqui no zoo, que trabalha aqui nada mais, nada menos do que há 36 anos. 37. 37 anos no zoo. É a Márcia. Tudo bom, Márcia? Tudo bem. Qual é a tua formação, Márcia? Eu fiz biologia, mas no zoológico eu sou técnico em educação ambiental. E há quanto tempo você trabalha com as não tão simpáticas aos olhos das pessoas, das nossas amigas cobras? Essas de boias nasceram aqui em 2012 e eu fiquei com elas um ano e depois eu coloquei elas aqui nos terrários. Então eu venho alimentá-las. Como é que funciona a alimentação? É uma vez por dia? Não, elas comem de 15 em 15 dias. De 15 em 15 dias? Isso. Por que tão grande o intervalo? A digestão delas é mais lenta? É, na natureza ela acha uma presa, vai comer e vai passar vários dias fazendo a digestão. E aqui vocês têm esse controle daí? Sim, aqui no parque elas comem de 15 em 15. Então hoje a gente deu a sorte, o azar, de ver elas comendo. Não, mas tu não acha legal? Eu acho muito legal, mas essas pessoas em casa não acham desagradável a cena, né? Mas eles são animais silvestres e que tem que se alimentar, né? Sim, mas elas são alimentadas nas caixas, né? A gente separa elas, então o público não viu elas comendo. Sim, tu me comentou, né? Que tu tira umas, né? Daí elas vão, fazem, recebem alimentação, enquanto as outras voltam, que já receberam alimentação, voltam pro... É serpentário o nome que se diz? Isso, é um terrário. Um terrário. Um terrário. E a alimentação, ela vem abatida, né? Isso, elas comem ratos, mas eles são abatidos. Vocês já recebem o animal já de uma empresa, de uma fornecedora, ou como é que funciona? Como vocês criam? Não, eles são criados aqui no parque. E aí a gente abate e entrega pra elas. E vocês têm uma aranha aqui também, né? Isso, tem uma caranguejeira. E a idade dela, tu sabe? Não, não sei. Não sabe? A idade, eu não sei. Ela tá aqui há menos do que 37 anos. Ah, com certeza. Também chegamos na hora da alimentação dela. Isso, também recebeu um ratinho. E essa alimentação, que no caso da aranha, a cobra recebe de 15 em 15 dias. E a aranha, de quanto tempo? Também. Também de 15 em 15 dias? Isso, também se alimenta de 15 em 15. E vocês têm uma planilha que tu controla? Sim, a gente sabe. Na real, o dia dela se alimentar seria a segunda. Mas daí, como foi ponto facultativo, não abriu o parque, a gente não trabalhou. Então, por isso que a gente tá alimentando hoje. Foi o carnaval que atrapalhou um pouco. É uma pergunta pertinente que as pessoas em casa não entendem, às vezes, né? Eles vêm aqui e olham, ah, o animal não tá ali, ou não pode. Às vezes é um horário que o animal tá descansando, tá reposando. Ou porque tá muito quente, ou porque tá muito frio. Não é porque, ah, não foi colocada a disposição, né? Não, e eu acho que é importante que o animal tenha um ponto de fuga, né? De vez em quando, quando ele tá muito estressado, tem muito movimento, o animal se isola um pouco. Ainda mais um animal que nem a cobra, né? Isso, é importante que ele tenha um lugar pra se esconder um pouquinho. É, não é o tempo todo olhando pras pessoas, né? Não, não. E se estressa. É, antigamente a visão do zoológico era assim, né? O animal ficava num recinto bem pequeno, só pra uma, digamos, uma vitrine. Hoje não, hoje a gente fala em reprodução de habitat, em criar um ambiente pra eles, né? Uma relação de mais respeito, né? Isso, que ele se sinta mais à vontade. E mais amor depois de 37 anos, né? Ah, bastante. Passado o momento de alimentação delas, aqui nós estamos observando todas elas descansando agora, já com a pancinha tudo cheia. Levando pro lado bem amorado, mas é um animal que também precisa se alimentar, mesmo que se alimente de outras espécies. Mas as jiboias e as pitons merecem nosso respeito e nosso carinho também como animais vertebrados e silvestres. Bom pessoal, chegamos ao final. Eu quero aqui reforçar o meu desejo e desejar a vocês um ótimo e excelente 2017, com muita saúde, com muita paz, com muita prosperidade. Mas principalmente saúde. Saúde física, saúde mental, saúde emocional. E espero que vocês continuem com a gente, assistindo o nosso programa, curtindo, enviando comentários, mandando fotinhos pra gente. Aqui pro Facebook, meu amigo é o Bicho. E se você quiser falar com nós, né? Pode entrar no Face da Vale TV e mandar algum comentário, alguma dica, alguma orientação. Certo? Um abraço, obrigado pela paciência, pela audiência e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho